Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou Onde jurei você jurou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você zombou Do que eu era nem sei Quem sou Lá pro inferno com seu amor Você não me amou Não adianta mais Chega de chorar Chega de chorar Você abusou demais Já não adianta mais Sei quem sou Lá pro inferno com seu amor Só eu me amou Só eu me amou Você não adianta mais Você não me amou Você não me amou Não adianta mais Bom, agora, gente Eu farei de vocês Os aplausos para a nossa banda E as nossas músicas Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado Obrigado Obrigado.